É por isso que nós vamos sempre encontrar ou em Kardec ou nessa advertência de Erasto a estrutura daquilo que nós vamos ter e que nos garante essa possibilidade de estar sempre espelhando a verdade. É isso que faz com que nós podemos levar a todos aqueles aquilo que o Espiritismo é e aquilo que o Espiritismo não é. Porque muitas vezes as pessoas estão acreditando naquilo que o Espiritismo não é. Então é importante nós criarmos, sim, regulamentos nesse sentido de modo a garantir que nós possamos manter essa coesão. Como ele diz aqui, ele diz, nisso eu vos convido insistentemente é nos espelhados na prática e nos regulamentos da sociedade e dos estudos espíritas de Paris. Onde ninguém, seja qual for sua posição, idade, serviço prestado ou autoridade adquirida, ou seja, pode ser quem for, pode ser o presidente da casa, pode ser, não interessa, ou autoridade adquirida, pode substituir por sua iniciativa pessoal a da sociedade de que faz parte. Engajá-la em coisa alguma por meio de manobras que ela não aprovou. É o que eu estava falando no começo, é o personalismo, é fazer do meu jeito. Nós vamos fazer o Espiritismo aqui na Casa Espírita? Só que do meu jeito, tá? É o Espiritismo da Marisa. Não pode. Nós temos que atender aos princípios... Por isso que é fundamental nós conhecermos a proposta de Kardec, que é linda, na sociedade espírita parisiense, que depois, quando houve o golpe que virou a sociedade anônima, infelizmente caiu tudo por terra e Kardec não pôde ver concretizado. Mas o plano de Kardec, a organização de Kardec, na criação da sociedade espírita, nos mínimos detalhes, a profissão de fé, os espíritas professos, que ali você está assinando o testemunho da sua coerência interna. Então eu não vou nem dizer, nem agir, por minha simples vontade, é isso que ele está aqui, ou ter uma postura pessoal que seja divergente daquilo que a sociedade, na época, Kardec falando, que a sociedade espírita pôs como regulamento. É por isso que acontece, às vezes, na casa espírita, nas áreas de ensino, alguém dizia assim, olha, na minha opinião, eu acho que isso, aquilo, a reencarnação... Pensando bem, eu acho que Kardec, quando falou isso, queria dizer que não é assim. Porque nós, quando nós fazemos assim, nós estamos personalizando o espiritismo. Então está sendo o meu espiritismo, não a doutrina dos espíritos. Isso é perfeito que ele coloca aqui, Erás. É por isso que eu convido vocês, mais uma vez, no livro Nem Céu, Nem Inferno, a descrição da proposta de Kardec, a gente se emociona de ver o nível de detalhe, o nível de preocupação com a manutenção do equilíbrio, da fraternidade, do amor ao próximo, nas ações dos associados da sociedade espírita. Não estou falando nem dos estudos, que isso é inerente a Kardec, mas a preocupação até com o milíndio dos médiuns ele tinha. É isso.